Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre café, pensa numa coisa gostosa que combina com tudo e no frio então nem se fala né gente, então hoje eu quero falar com vocês sobre os vários tipos de cafeteira que existem, aqui eu tenho três tipos para mostrar para vocês o funcionamento de cada uma, o que eu gostei, o que eu achei que não foi muito legal, mas eu quero também a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Então vou começar pela cafeteira que eu comprei na loja aqui, olha só, na maioria das lojas né, tem vários modelos de cafeteira, tá? Por que eu comprei essa daqui? Gente, eu paguei, na época que eu comprei isso já faz o que, uns dois anos, paguei duzentos e poucos reais, tá? Paguei caríssimo, então o que que acontece? Por que que eu quis esse tipo de cafeteira? Aqui o funcionamento dessa cafeteira é igual as outras, tá? Bota o pó, bota o filtro de papel, tudo igual, tá? Por dentro ela é toda de plástico, bem normal né, que nem as outras cafeteiras, mas essa jarra aqui me chamou bastante atenção, porque aqui em casa todo mundo ama café, né? E a gente no inverno quer um café bem quente, então essa jarra aqui ela tem um gel, né? Por dentro, que não pode ser levada ao fogo de jeito nenhum, ela não pode ser esquentada no seu fogão, porque senão estraga, você acaba com a cafeteira, não presta mais. Então ela tem um gel aqui dentro, que antes de você passar o café, você escalda ela, né? Abre a tampa aqui, né? Passa uma água quente aqui dentro e o gel já vai esquentando quando você passa essa água quente, pra depois você vir passar o seu café e o que que vai acontecer? Aquele gel que você esquentou no início vai manter o café mais quente e por mais tempo. É só esse diferencial que me chamou a atenção nessa cafeteira. Aí a gente resolveu comprar, só que todo o funcionamento dela é igual o das outras cafeteiras de vidro, né? O resto é plástico aqui em cima, tem que ter o filtro de papel e isso me incomodou muito, né? E daí ela tá aposentada aqui, gente. Eu uso ela geralmente quando chega bastante pessoas, né? Que daí eu passo ali e a pessoa se serve na mesa, eu levo essa jarra pra mesa e ela mantém o café mais quente. Tá, até aí tudo bem, né? O restante é tudo plástico igual, mas a situação de usar o filtro de papel me incomodava muito, né? Se não tinha filtro, era complicado, tinha que sair pra comprar. E como aqui é num sítio, é tudo longe, tem que viajar pra comprar o filtro de papel, então isso daí eu não gostava dessa situação. O que que acontece? Aí de uns tempos pra cá eu vinha pesquisando e descobri a cafeteira italiana e por último a francesa, tá? A italiana é essa daqui, né? É uma cafeteira toda em alumínio fundido, né? Porque é um alumínio bem grosso, onde é bem fácil de passar o café nela. Ela tem o filtro aqui, então você bota a água, né? Antes de chegar aqui nessa válvula que ela tem aqui, ó. Não pode chegar na válvula, né? Boto sempre aqui abaixo de água. Boto, né, o filtro. Coloco o café, a quantia que você quer passar, se é pra uma xícara, se é pra várias xícaras. Uso o café, aquele comprado em mercado, normal. Só que dizem que é bom a moagem média grossa, né? Mas eu uso o do mercado mesmo. E aí a gente bota o café ali e fecha aqui. Fecha ela e leva ela pro fogão, fogo baixo. E o café começa a sair por aqui, né? Quando começa a ferver lá embaixo, ele vai subindo e vai saindo aqui o café prontinho. Sem usar filtro, sem nada. Pra quem gosta de café quente, essa cafeteira é a ideal, tá? Ela passa um café, além de ser um café forte, que os italianos gostam de café forte, ela ainda deixa o café super quente. Por quê? Porque ela ferve a água aqui, né? Só que aqui, ó, se não for colocado um pouquinho d'água, assim, ó. Mais ou menos. Isso aqui, ó, ali no fundo, tá? Quando esse café chegar aqui, ele pode queimar, né? Se não tiver essa aguinha aqui, porque esse metal aqui vai tá super quente. Quando ele encostar aqui, que ele vier lá de baixo, ele pode ficar com gosto queimado. Então eu sempre coloco um pouquinho d'água no fundo, ó. Pra não ter perigo de queimar o café quando ele começar a encostar ali naquele metal, tá? Tudo bem. Gostei. Tô usando ela. Ela só tem o café mais forte, né? Gostei muito. Mas ela deixa o café super quente. Isso é muito importante, gente. Principalmente aqui no sul, que é frio, né? E também conheci essa daqui, que é a cafeteira francesa. Muita gente falou quando eu mostrei essa cafeteira. Ah, mas essa cafeteira não cabe nada de café. Gente, tem de todos os tamanhos, tá? Desde de uma xicrinha até de litro, ou até mais, né? Inclusive várias marcas. Tem online nas lojas, tem acho que nas americanas, tem no Mercado Livre. Tem várias, tá? O que que acontece? Essa daqui, tá aqui a caixa dela, eu paguei vinte e nove reais, tá? Tem várias marcas. Essa daqui italiana, que é essa, ó, tem várias marcas também. Paguei noventa reais, tá? A italiana é bem mais cara. O que que eu gostei na francesa? Gente, a francesa é vidro e a quinox, tá? Muito boa pra ser lavada. A higiene dela é ótima. Então fica bem fácil, só passa uma aguinha. Não precisa, né, aquela baita cerimônia pra lavar. Essa daqui também, como a mão da gente cabe dentro, dá pra lavar direitinho. Eu amei, tá? O que que acontece? Nenhuma das duas precisa filtro de papel. Nem aquele coador de plástico. Então, gente, eu amei essas duas cafeteiras, tá? Essa daqui eu achei mais prática ainda. Inclusive, até minha filha passa café nela. Ela tem o filtro aqui, ó. Onde esse filtro que vai separar, né, o café, o pó do café do líquido. Só tem uma coisa, gente. Essa daqui você tem que passar uma água quente antes. Por quê? Porque a tendência é o café não ficar tão quente que nem a italiana, tá? Pra café quente, a italiana ganhou disparado. Agora, pra um café mais suave, eu gostei mais dessa aqui. Então agora eu vou passar o café nesta daqui e nesta daqui, tá? E vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu já coloquei a água aqui, ó. Vou colocar agora esse filtro aqui. Vou colocar o café. E vou colocar aqui dentro aquele pouquinho de água que eu falei pra vocês. Inclusive, já tá, ó. Aquele pouquinho de água pra não queimar o café. E simplesmente vou fechar aqui. Opa! E vou levar ela pro fogão, fogo baixo. E já mostro pra vocês. Olha só, gente, aí que legal, ó. Como o café vem pra cá. Só vou fechar, gente, que é muito perigoso saltar. Olha só aí, gente. O café já passou, ó. Só que esse fogão aqui tem a chama muito alta. Então, é bem complicado, né? Mesmo tu colocando no mínimo, ainda é alta a chama. Então, o bom mesmo é no fogo bem baixinho. Já passou, tá pronto. Então, gente, agora eu vou passar na cafeteira francesa. Vou botar uma água aqui pra gente dar uma escaldada, né? Uma esquentada nela primeiro. Vou colocar aqui na pia. E agora a gente já vem com o café, tá? É mais ou menos, gente, uma colher de sopa pra uma xícara. Geralmente, uma colher de sopa de café pra uma xícara de água. E a gente já vem, né, com a água quente. Coloquei. Agora eu venho com uma colher. Dou uma misturada nesse café com todo cuidado. Só pra ele se misturar melhor na água. Tá? E agora eu venho, coloco essa tampa aqui pra não fugir o vapor do café. Ó, só. Tá bem encaixadinha. Espero mais ou menos um minuto, dois minutos. Pra depois pressionar ela pra separar o pó que vai lá pra baixo do líquido. E já tá pronto o café. Então vamos aguardar e eu já vou mostrar. Então, gente, já aguardei aqui um minutinho. A gente só vem, ó, pressionando. Chegamos aqui na água e no café. Agora a gente vai empurrando devagarzinho pra separar. Ó, gente. E o pó vai lá pro fundo. Porque a gente tá pressionando ele pra baixo. E o café fica na parte de cima. Prontinho pra ser consumido. Olha só, gente, que praticidade. Deu. Tá pronto o nosso café. Agora vamos degustar um cafezinho, então. Ó. Ou o da francesa. Vamos primeiro servir aqui. Da cafeteira francesa. Ou o da italiana. Gente, olha o vapor que tá saindo desse café. Já faz alguns minutos que a gente passou. E olha a fumacinha saindo. Viu como esse café fica bem mais quente o da italiana, gente? Tá aí, meus amores. Cafézinho pra vocês aí do canal. Agora eu quero que vocês deixem aí nos comentários qual a cafeteira que você achou mais interessante. Qual a que você gosta. Ou qual a que você gostaria de usar, né? Qual a sua opinião. Mas o importante, gente, é saborear um belo café feito com muito amor e muito carinho. Com aquela pessoa que você gosta, que você ama. Não interessa se é na francesa, se é na italiana, se é na brasileira. Ou se é naquele bule passado no coador de pano, no fogão a lenha. O importante é saborear um cafezinho gostoso. Tá, meus amores? Beijo no coração e tchau, gente.